Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Vamos nessa! Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo, nosso pulseira tá no ar. Tudo isso e muito mais. Boa tarde pra você que tá ligadinho, você de perto, você de longe, esteja onde você estiver. Chega mais, é o nosso pulseira de prata comigo, Rodrigo Lucas, já pedindo licença pra entrar na sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua companhia, até as 13 horas, até a 1 hora da tarde, a gente gira com muita informação do setor policial pra você, aqui na TVC, canal 13.1, e também na Rádio Cultura, 106,5, esse canhão de audiência. Gente, que bom saber que você tá no meio de nós, que bom saber que você tá do outro lado da telinha, do outro lado do rádio, acompanhando a gente. Chega mais, viu? O pulseira é feito pra você, e claro, por você. E olha, hoje é quarta-feira, dia 24 de agosto, como eu falei, né, o mês de agosto tá passando demais, passando Rapidex, e a partir de agora, tá liberado pra você participar com a gente. Manda sua mensagem no nosso WhatsApp, na tela pra você participar com a gente, esse é o WhatsApp que você vai participar das promoções, aqui do Grupo RCN de Comunicação, é o WhatsApp que você manda a sua pauta, é o WhatsApp que você manda a sua foto, é o WhatsApp que você manda o que você quiser. É, participa conosco, tá aí na tela pra você, e as nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação também, Grupo RCN de Comunicação, FM, Cultura, TVC, JP News, MS, e também o Instagram, esse é Facebook e Instagram. E você pode me seguir também no Instagram, meu Instagram é Rodrigo Underline S. Lucas, Rodrigo Underline S. Lucas, então participa com a gente, vai lá também pra gente bater aquele papo, né, sou eu quem respondo lá, sou eu quem faço a interação com vocês, tá bom? Vamos nessa, porque o nosso pulseira está começando, e ó, vou dizer pra você, hoje quarta-feira é o dia, hoje tem a nossa seleção, né, Nakamura? Hoje tem a nossa seleção, a seleção brasileira entra em campo contra um timinho aí, contra um timinho aí qualquer lá do Rio de Janeiro, né, um tal de Flamengo, conhece Nakamura? Um tal de Flamengo? A nossa seleção brasileira entrando em campo e amanhã eu vou chegar aqui feliz da vida porque meu São Paulo... Como que é? Não, não, não! Quem pediu pra você colocar esse funk aí? É gol? Rapaz, não brinca comigo, e o pior é que não pode falar do homem, né, porque se falar do homem, o homem faz gol, o homem é retado, né, tem que tomar cuidado. Mas hoje é um jogão de bola e amanhã todos os detalhes pra você aqui no RCN Esportes, e amanhã eu quero chegar aqui sorrindo e zoando o Nakamura, porque o Nakamura é santista, quando o Santos ganhou de São Paulo ele me zoou, então amanhã é dia de zoeira, tá? Aguenta aí, bebê! Faz o seguinte, Nakamura, tá esperto? Tá inteligente? Solta pra gente a buzina, Nakamura, vai! É a buzina, a buzina pós-covid, traumatizou essa buzina, pegou covid, tem a buzininha do Fusca, solta a buzininha do Fusca pra nós, vai, vai! Aí, ó, tem buzina de Fusca, tem buzina de carreta, tem qualquer tipo de buzina. Nós vamos colocar uma buzina por dia, tá, aqui no pulseira, tá? Uma buzina por dia, só pra falar, tá bom? Vamos nessa, o nosso pulseira tá luar com muita informação do setor policial, e olha, vamos trazer alguns destaques que você vai conferir no programa de hoje. Após uma denúncia, uma mulher foi presa por tráfico de drogas próximo a uma escola, isso em Paranaíba. Mais um estabelecimento comercial foi furtado aqui em Três Lagoas. Olha a bagunça, olha o prejuízo que ficou pro dono desse estabelecimento comercial. Já já todos os detalhes que a polícia civil, através da CIG de Três Lagoas, apreendeu um homem flagrante por receptação e dano. Ele tava com esse celular aí, o celular era furtado. Já já todos os detalhes aqui no meu, no seu, no nosso pulseira de prata. Puxa a cadeira, aumente o volume da TV, aumenta o volume do rádio, porque nós chegamos e chegamos pra ficar. E a gente já começa falando sobre esse estabelecimento comercial que foi furtado aqui em Três Lagoas. Ontem nós trouxemos a informação de que um estabelecimento foi furtado no centro aqui de Três Lagoas. Um prejuízo de mais de 5 mil reais pro dono do estabelecimento. E hoje, né, mais um estabelecimento furtado e dessa vez os bandidos pularam o muro que dá acesso ao local ali. Tem uma concertina que fala, né, uma concertina que colocaram ali a cerca elétrica. Eles arrebentaram a cerca elétrica, arrebentaram a concertina, entraram na conveniência pelo teto e furtaram diversas bebidas. Acompanha comigo, enche a tela do pulseira, vamos lá. De acordo com informações da proprietária, o furto aconteceu por volta das 18 horas e 30 minutos. Os bandidos pularam aquele muro nos fundos do estabelecimento. Como vocês podem acompanhar, tem uma concertina. Eles quebraram a concertina, utilizaram a cadeira pra entrar no estabelecimento, desceram e percorreram este percurso aqui onde eu estou. Eles também utilizaram uma outra cadeira, como vocês podem ver. Inclusive a cadeira está até danificada, utilizaram essa cadeira pra subir na conveniência. As marcas estão na parede, a parede que é uma parede de vidro, né, como vocês podem ver. Pularam dentro do estabelecimento pelo forro da conveniência, desceram e aí, aqui dentro da conveniência, eles furtaram várias bebidas, inclusive quebraram garrafas também. Um prejuízo danado pro proprietário do local, que agora vai ter que acar com esse prejuízo e também vai ter que lidar com a insegurança. A bandidagem tá demais, né? Tá demais. Falta de segurança. Complicada a situação. Agora eu te pergunto, quem que vai pagar os danos ocasionados nesse estabelecimento? É o proprietário que fica com esse prejuízo. Você viu o que eles fizeram? Isso aí, gente, isso aí, você pode ter certeza. Eu tô falando aqui, você pode ter certeza. Isso aí é fita dada. Olha, a fita dada é o seguinte, é aquelas pessoas que passam as informações pros bandidos. Ou seja, olha, vem aqui no estabelecimento, você pode ir lá, que lá tá facinho, né? Tá fácil, o teto é assim, vocês vão quebrar o teto, vocês vão entrar. Isso aí é fita dada, pode ter certeza. Nós estávamos fazendo essa matéria hoje pela manhã, a polícia civil foi até o local e nós temos a informação de que a polícia está realizando diligências e logo, logo nós vamos ter informação de que esses bandidos aí foram pegos. Porque de acordo com a informação de um rapaz que estava ali próximo, ele estava trabalhando ali em uma construção, três pessoas estavam mexendo nas câmeras de segurança. O que eles fizeram? Eles baixaram as câmeras de segurança para as câmeras não conseguirem flagrar. Mas no estabelecimento tem várias câmeras. Então tem essas imagens de câmeras de segurança, nós não tivemos acesso a essas imagens, mas essas imagens já estão com a polícia, a polícia já está fazendo todas as diligências e com certeza esses indivíduos vão ser pegos. Nós trouxemos a informação há um mês atrás que nessa mesma rua, um pouquinho mais à frente, eles furtaram também um outro estabelecimento comercial. Ao lado desse estabelecimento que nós trouxemos hoje, desse espetinho, eles furtaram também uma loja ali. Então assim, pode ser que tenha ligação, pode ser que seja a mesma turminha do mal que está agindo ali, a polícia já tem todas as informações de posse das imagens de câmeras de segurança, vai conseguir realmente chegar nesses indivíduos e vai prender esses indivíduos. Nós vamos trazer essa informação aqui. Hoje é quarta-feira, até sexta-feira com certeza nós vamos trazer essa informação, a prisão desses indivíduos aqui na cidade de Três Nagoas. E olha, na manhã de ontem, agentes da sessão de investigações gerais em Três Nagoas prenderam em flagrante um homem de 24 anos de idade suspeito de praticar crimes de receptação e dano. Ele foi encontrado em posse desse aparelho de telefone celular aí, que era furtado. E antes de ser recuperado pelos investigadores, o que ele fez? Ele falou, ah é, então vou danificar. Acabou danificando esse aparelho. Olha o que ele fez com a tela do aparelho. Ele quebrou a tela do aparelho. O furto ocorreu por volta das 5 horas do dia 20 de setembro, quando os indivíduos arrombaram as portas de um sindicato e de lá subtraíram o aparelho celular. Na ocasião, os agentes da SIG procederam diversas diligências, mas não conseguiram identificar os autores nem localizar esse aparelho aí. Por esse motivo, as investigações continuaram. E na manhã de ontem, o Núcleo Regional de Inteligência apurou a informação que esse aparelho estaria em posse de um indivíduo morador ali da Vila Piloto. Ele, inclusive, cumpre pena no regime semiaberto. Ele foi encontrado no balneário municipal e quando ele foi abordado pelos investigadores, ele alegou que, quando visualizou a viatura ali, jogou o telefone no rio, conduzido aí até a sede da SIG para prestar declarações. Ele acabou confessando que, na verdade, ele havia escondido o aparelho celular, quando, então, levou a equipe até o local de volta, ao balneário ali, e acabou entregando esse objeto que estava todo danificado, como vocês estão vendo aí. O suspeito contou que ele mesmo havia danificado o aparelho quando viu a aproximação dos policiais para evitar que eles tivessem acesso ao seu conteúdo. E na sede da SIG aqui de Três Lagoas, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação e dano. E, claro, né, diante da somatória das penas aí dos crimes, ele ficou preso, não foi abritrado a fiança pelo delegado de polícia responsável e, após a realização do exame do corpo de delito, ele foi encaminhado, então, à penitenciária de segurança média, onde aguardará a disposição da justiça. O aparelho celular, esse aparelho celular que você vai vendo, é avaliado em R$ 1.800. Ele foi apreendido e, após a realização do exame pericial ali, embora ele esteja danificado, né, ele vai ser restituído, então, ao seu proprietário. Ou seja, aparelho furtado em setembro do ano passado, estava rodando esse aparelho aqui em Três Lagoas, a polícia chegou até a localização desse aparelho e chegou aí até esse indivíduo. Ele, para não devolver o aparelho, ou para tentar, né, impedir com que a polícia identificasse o aparelho, ele foi lá, jogou o aparelho no chão, quebrou o aparelho, enfim. Mas os policiais foram mais ligeiros. A perícia agora vai fazer um exame nesse aparelho aí, né, para saber se tem ligação com o crime, se esse indivíduo que foi preso, provavelmente ligado ao crime de tráfico de drogas aqui também, a polícia vai investigar tudo isso. E esse aparelho, esse aparelho aqui, é a chave para o esclarecimento desse furto. É a chave para o esclarecimento. Talvez esse indivíduo aí, ele possa estar envolvido com mais ações criminosas aqui em Três Lagoas. É isso que a polícia quer identificar, é isso que a polícia quer saber a partir de agora. Então, isso, ele vai passar por uma perícia aí e vai ser restituído, vai ser devolvido novamente ao proprietário. Vamos seguir com o nosso programa, gente? Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCM! E nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio, tá? Ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você que está acompanhando a gente, que está assistindo a gente pela TVC, está acompanhando a gente pelo rádio. Você quer participar conosco? Você que ainda não participou? Você vai enviar sua selfie agora no nosso WhatsApp, o 9-9234-4539. Aí você vai receber no seu telefone um link. Clica nesse link, vai abrir um formulário, você vai preencher esse formulário com seus dados e colocar a senha do nosso programa. A senha do pulseira de prata é qual, Ana Camura? Qual que é a nossa senha? Sol Imóveis é a nossa senha, tá? Então você vai mandar a sua senha lá e já vai concorrer. Já, já no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer na sexta-feira agora aqui em Antão. Já pensou, meu querido? Você, na sexta-feira, comecinho de fim de semana, com quinhentinho na mão, é um presente que eu quero dar pra você. Então participa, manda a sua selfie agora. 9-9234-4539. Manda aí a sua selfie na Camura. Preparado? Preparado pra selfie de milhões, ô Santista? Vamos lá, então? Vamos embora? Deixa eu me arrumar aqui, deixa eu fechar aqui o terno. Ó. Vamos lá? 3, 2, 1. Agora não só imóveis, agora não só imóveis. Vamos lá, só imóveis. Manda pra gente agora a sua selfie, 9-9234-4539. E você já está participando. Lembrando que tem mais promoção rolando aí, né? Nós temos a promoção Agosto dos Pais durante todo esse mês de agosto. Nós queremos presentear você e seu papai com presentes especiais pra que você presenteie também ele nessa data tão especial. Então, ó. Manda a sua selfie agora. 9-9234-4539. Vai receber o formulário. Preencha o formulário. E aí você já está participando com a gente, tá? Deixa eu aproveitar aqui, ô diretor, mandar um abraço especial a todas as empresas parceiras aqui do Grupo RCN de Comunicação que estão com a gente na promoção Pix V de Amarelo. Depósito de Gás Avenida, Multisoldas, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Posto BRNK e também Posto Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Cevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas. Um abraço, pessoal, da RKM Máquinas também acompanhando a gente. Sol Imóveis, ô sol, toda essa equipe maravilhosa. Um beijo pra vocês. Ótica Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, também Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar. É mais uma promoção do Pix Verde Amarelo, mais uma promoção, um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação e você não pode ficar de fora dessa, tá? Participe com a gente, tá aqui no WhatsApp, manda pra lá, tá bom? Vamos seguir com o nosso programa e olha, após uma denúncia, uma mulher foi presa por tráfico de drogas próximo a uma escola, isso em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes, enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a você, Rodrigo, boa tarde a todos que nos acompanham. Rodrigo, é nessas situações que a polícia sempre reforça, né, a importância da denúncia, porque após denúncias, uma mulher de 26 anos foi presa pela polícia militar por tráfico de drogas ao ser abordada nas proximidades de uma escola com cinco porções de crack. De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 14h40 de ontem. A equipe de Força Tástica da Polícia Militar realizava patrulhamento no bairro Jardim América e em dado momento recebeu denúncias de populares de que uma mulher estaria comercializando drogas próximo à escola Emílio. Diante disso, os policiais intensificaram o patrulhamento nas proximidades da referida escola, momento em que avistaram a mulher com as mesmas características da denúncia. aproximadamente a um quarteirão da unidade escolar. Durante as buscas, os sargentes encontraram em sua bolsa cinco troxinhas de crack e grande quantidade de dinheiro em notas trocadas, todas sancionadas, característica essa do tráfico de insurpecentes. Mediante a situação, a mulher, juntamente com a droga e o dinheiro, foi encaminhada para a primeira delegacia de precevil para as providências cabíveis. Obrigado, Jean, pelas suas informações. Por isso que a gente fala aqui a importância de você denunciar. É através da sua denúncia que muitas vezes a polícia consegue chegar até esses ladrões, esses larapes aí e consegue prendê-los. A importância de você auxiliar no trabalho da polícia. E aquele teu negócio, se você sabe que aí perto da sua casa, no seu bairro, há um ponto de venda de entorpecentes, há uma boca de fumo, vamos falar o português correto, há uma boca de fumo aí, ligue imediatamente para a polícia, a sua denúncia vai ser mantida no mais absoluto sigilo possível. E assim você vai estar colaborando com o trabalho da polícia militar aqui da cidade de Três Lagoas, não só da polícia militar, mas da polícia civil também. Então, faça a sua denúncia. Você vê, através da denúncia, a polícia conseguiu chegar e conseguiu prender esse indivíduo aí. Então, faça a sua denúncia, é muito importante. Tá bom? Tamo junto? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo rapidinho, a gente volta já já com o seu, o meu, o nosso pulseira de prata. Eu quero agradecer o carinho do pessoal que está participando com a gente na nossa live, diretor. Ó, tô com dois celulares, se você quiser comprar um diretor, eu tô vendendo, tá? Baratinho. Ó, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá lá na live da Cultura FM. Alô, Fátima Silva, obrigado pelo carinho. O Alexandre Garcia, lá do Paranapungá, tá falando aqui que tem cavalgada, lá é, tá falando aqui cavalgada, obrigado pelo carinho. Márcia Cristina, boa tarde, Márcia, beijo pra você. O Eguimar Neves também, ou a Eguimar, é a Eguimar Neves também participando com a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês, tá? Continue participando com a gente, passagem, continue compartilhando a nossa live, é muito importante pra gente que você participe, interaja a nossa programação, tá bom? Vamos pro intervalo? Rapidinho, a gente volta já já. Estante só, tá de volta. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo, não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic, por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM, pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com você, NSCAP, Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Obrigado mesmo pelo carinho e a audiência de cada um de vocês. Estou aqui pegando as fotinhos de vocês. Já, já, daqui a pouquinho, você vai aparecer aqui no nosso Pulseira de Prata. Tá bom? Vamos nessa. Vamos seguindo com o nosso programa. Ó, deixa eu falar um negócio para você. Atenção você que acompanha aqui o Pulseira de Prata. A gente volta falando sobre mais um caso de violência doméstica. Porque a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e o casal foi encaminhado para a delegacia. Vocês pensam que violência doméstica acontece só aqui em Três Lagos? Hã? É, a gente fala sempre, vem falando aqui, né? Olha, violência doméstica está acontecendo. Mas fala só em Três Lagos? Não. Isso aconteceu em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer à rua Francisco de Freitas Silveira por volta das 21 horas de ontem para atendimento de uma situação de violência doméstica. No local, em contato com a vítima, a mesma relatou que estava cozinhando no momento em que o seu companheiro, o autor, começou a agredi-la com palavras de baixo calão e alguns empurrões e também teria ameaçado com uma cadeira. Acrescentando ainda que esses fatos são recorrentes entre o casal. Diante da situação, os envolvidos foram encaminhados até a delegacia de prescrição civil para procedimentos cabíveis. O fato foi registrado como violência doméstica. E como tem aumentado os casos, os índices de violência doméstica aqui na cidade de Três Lagos e toda a nossa região. Você vê, né? O cara não aceita o relacionamento, muitas das vezes, parte para a briga ou a mulher também não aceita o relacionamento e aí acaba ocasionando todo esse transtorno e vai parar o casal na delegacia. Não é mais fácil conversar? Não é mais fácil chegar a uma conclusão de que não dá mais? Está muita briga, está muita discussão. Olha, não dá mais, vamos separar. É a melhor coisa que a gente faz. Se tiver filho, pior ainda. Você imagina um ambiente familiar onde o filho, ele vê esse tipo de briga aí acontecendo, né? Diariamente. Gente, complicado, né? Ô, gente, o melhor meio é o diálogo. Se não der, procura a justiça, vai cada um para o seu lado, vai viver a sua vida. Homem e mulher, tem muitos por aí. Você não nasceu colado, não. Né? Aí o que acontece? Muitas das vezes, o cidadão não aceita o término do relacionamento e aí parte para a confusão, parte para a briga. E aí vai todo mundo parar na delegacia. Complicado, né, gente? Vira e mexe a gente está trazendo essas informações aqui de que o casal, né, brigou porque a mulher não aceita o término, o homem não aceita o término, e aí vira aquele embolholho, aí as medidas a serem tomadas, procura a justiça, procura a medida protetiva. Muitas vezes o homem não respeita a medida protetiva, vai lá e volta a agredir a mulher mesmo com a medida protetiva. Complicado, né? Esses relacionamentos, hoje em dia, eu vou te contar, viu? Não há mais o diálogo, não há mais a conversa, é tudo na pancada. Tudo na pancada. E na brutalidade, na pancada, a gente não vai resolver nada, né? Não vai resolver nada. E uma mulher procurou a delegacia na tarde de ontem para registrar no boletim de ocorrência por estelionato. Mais um estelionato registrado aqui em Três Lagos. Aliás, a gente está cansado de falar sobre estelionatos que estão acontecendo aqui em Três Lagos. Gente, vamos acordar, meu povo. Vamos acordar. Nesse caso específico, ela entrou em contato com a Polícia Militar porque, segundo ela, uma pessoa ligou para ela. Vou até pegar meu celular aqui. A pessoa ligou, não. Mandou um WhatsApp para ela e recebeu um WhatsApp. Mãe, que é seu filho, tudo bem? Ó, eu estou com um número de celular novo, viu mãe? Anota meu número de celular novo aí. Sabe o que é, mãe? Eu estou precisando de um dinheirinho. Estou passando os perrengues. A senhora não consegue fazer um pix para mim, não? E aí a mulher, pensando se tratar do seu filho, foi lá e fez o pix. Sabe quanto que ela perdeu nessa brincadeira toda? R$ 1.800,00. Rapaz! Ela fez várias transferências por pix. O valor de R$ 1.800,00, distribuídos aí em várias contas. Foi nessa hora que o seu verdadeiro filho entrou em contato com ela e aí sim ela descobriu que se tratava de um golpe. Aí já é tarde, né? Aí já é tarde. Por isso que a gente fala, recebeu mensagem, principalmente pelo WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp é uma ferramenta muito boa. É uma ferramenta que facilita a conversa, facilita o diálogo. Você conversa com a pessoa do outro lado do mundo, você pode conversar. Mas nas mãos erradas, esse aparelhinho nas mãos erradas causa um transtorno danado. Né? Então vamos ficar ligados. Recebeu alguma mensagem? Olha, mãe, eu troquei o número do meu celular, né? Faz um depósito pra mim de tal. Liga em vídeo. Peraí, filho. Tô com saudade de você, filho. Deixa eu ligar pra você. Deixa eu fazer uma chamada em vídeo pra você. Né? Ó, mãe tá aqui, o pai tá aqui. Deixa eu te ver. Eu quero te ver. Né? Não dá, não dá pra gente ficar falando mais sobre isso. Nós estamos em pleno século XXI. Hoje a imprensa tá aí debatendo isso. E todos os dias, todos os dias nós estamos falando aqui no Pulseira. Olha, gente, cuidado. Olha, gente, né? Vamos tomar cuidado aí. Não é falando que quem cai em golpe é besta. Não é falando que quem cai em golpe é besta, não. Mas é passando os devidos cuidados que você tem que ter. Porque realmente você tem que tomar cuidado, gente. Se a imprensa não estivesse debatendo isso todos os dias aqui, se nós não estivéssemos falando todos os dias pra você tomar cuidado, olha os golpes disso, tem tantos golpes acontecendo, aí tudo bem. Falta informação, mas não falta informação. Ô, minha Três da Goas, pelo amor de Deus, vamos ficar ligados. Vamos tomar cuidado. Complicada a situação. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos falar pra você agora. Atenção, hein? Eu tenho um recado especial pra você. Você que de repente não sorri mais, tá com a sua autoestima lá embaixo, né? Tá faltando dente aí na sua boca. Olha, a solução pra você tá aqui. Oral Único Implantes, a maior, a maior rede odontológica de Três da Goas e do Brasil inteiro. É a rede que vem crescendo no Brasil inteiro com profissionais capacitados, com o menor preço da cidade de Três da Goas. São dois anos aqui na cidade de Três da Goas e nesses dois anos quantas pessoas já não tiveram o seu sonho novamente de voltar a sorrir, de ter a sua autoestima elevada novamente. Tá aqui, ó. Oral Único Implantes, agende já a sua avaliação. O telefone tá na tela pra você. 999-940-909 e o 3522-0909. Manda a sua mensagem agora pra eles. Fala, doutor. Doutor Luiz Guilherme, ó, tava assistindo Pulseira de Prata, o Rodrigo pediu pra eu ligar. Então liga, marca o seu orado e agende a sua avaliação sem compromisso. Você vai ver que você vai fechar negócio lá na Oral Único, tá bom? Olha só o recadinho que a Cláudia Raia tem pra você. Põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Bem, o quanto eu admiro e confio na Oral Único. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários é na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único. Por você, sempre o melhor. Oral Único, implantes aqui em Transnagoza. Alô, doutor Luiz Guilherme e toda essa equipe maravilhosa. Olha, atendem você com muito carinho, porque lá você é bem-vindo, você é bem-vinda. Pode ir lá, toma um cafezinho lá, com certeza, eles vão te atender com muito carinho. Você que está precisando fazer implante dentário, está precisando fazer um tratamento completo, eu indico eles. Oral Único, implantes, agende já a sua avaliação, está aqui, Avenida Advogado Rosário Congro, 3169-9994-0909-3522-0909. Oral Único, implantes, faça já a sua visita, tá bom? Ô, produção, põe pra mim aqui na tela do pulseira o pessoal que está participando com a gente, o pessoal que mandou as suas fotos, o pessoal que interagiu a nossa programação, que estão, com certeza, ligados aqui no pulseira de prata. Olha aí, rapaz, essa foto é de piões, hein? Por que que eu saio nas fotos só fazendo biquinho? Me explica. Por que que eu saio fazendo biquinho na foto? Pelo amor de Deus, viu? É, ui, né, Nakamura? Deixa você comigo. Ô, Sara, um beijo pra você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Essa é a Rosana, participando. Olha, rapaz, agora eu saí com biquinho aqui também, mas saí com cara de brabo. Cara de vessa brabo, cara de brabo. É, vamos lá, pode passar. Tem mais? Tem mais fotinha aí? Esse aí é o meu grande parceiro. Esse, esse é todos os dias, está ligado com a gente. Alô, Demário, um abraço pra você, meu querido, tamo junto. Vamos lá, vamos lá, vamos rodando. Ah, não. Ai, que linda, maravilhosa. Aumenta pra mim na tela, Nakamura, por favor, no play-off. Olha que maravilhosa. Essas buches, gente, olha essas buchecinhas, que coisa linda. É a Raila. Olha que buchecinha bonitinha. Ei, coisa linda. Obrigado, mamãe. Mamãe mandou pra gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vamos lá, tem a Maria, a Maria também do Jardim das Oliveiras. Aí, essa aqui é a Maria. Ô, Maria, não tô vendo você. Ah, a Maria tá aqui no cantinho, aqui, ó. Ei, Maria, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tem mais fotos? Tem mais? Essa é a Sandra. A Sandra saiu meio no escuro aí, mas dá pra ver que a Sandra tá aqui. Sandra, beijo pra você, viu? Eu tô olhando pra Sandra com uma cara de dó. Por que eu tô com essa cara de dó? Ó, olha o olhar. Tô aqui assim, assim. Não, né? Um abraço pra você, viu, Sandra? Ó, olha só que cuti-cuti acompanhando a gente. Gente, quando eu falo que a família acompanha o pulseira de prato, é verdade. Olha que coisa. Olha essa buchecinha, gente. Dá vontade de macetar essa buchecinha? Olha, vontade de peitar essa buchecinha aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Tem mais fotos? Hoje tem bastante fotos, né? Pessoal mandando aí. Olha a família aí acompanhando. Pai, é pai ou mãe, né? Mãe, a mãe e a filha acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho e audiência de cada um de vocês. Pessoal do bairro Paranapungá, pessoal do... Enfim, de todos os bairros de Três da Goas, grato pelo carinho, grato pela audiência de cada um de vocês, tá bom? Ô, Nakamura, o negócio é o seguinte. Tem mais foto aí? Ó, rapaz. Olha aqui, ó. Ó, fez uma cellfona. Agora eu saí com os olhos fechados. Nakamura, a gente tem que fazer uma pose padrão melhor. Aqui, essa aqui eu saí com os olhos fechados. Olha isso aqui, ó. Tô com sono. Tô dormindo. Tô dormindo nessa. Ei, meu Deus. Olha só. Mandou pra gente. Eu só não peguei o nome, né? Mas mandou a foto pra gente aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E você que mandou a sua foto, você que mandou a sua selfie, cruze os dedos agora porque tem sorteio na tela do pulseira. Quem sabe você não é um dos pré-sorteados pra concorrer nesta quinta-feira a quinhentinho. Vai com a boninha. Vai com a boninha. Pouco os tambores, meu querido. Vem, vem comigo. Vem, vem. Joga na tela do pulseira de prata. David Martins Moço lá do Jardim Violeta 2 ou é David? É David ou David Martins Moço do Jardim Violeta 2. Obrigado pelo carinho, pessoal. Lá do Jardim Violeta acompanhando o pulseira de prata. Um beijo pra vocês. Tamo junto, viu? Não temos tempo mais pra nada. Vamos nessa. Amanhã a gente volta com mais informações do setor policial aqui no meu, no seu, no nosso. Pouco, pulseira de prata. Beijo no seu coração. A gente se fala, a gente se vê. Até lá. De prata. Apoio Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Prime Tech. Rua Orestes Prata, Tiberi 98. Centro. Alto Oeste Chevrolet. Transformando sonhos em conquistas.